Tudo começou com uma cena de pancadaria num bar de Aveiro, mas a cena arrastou-se até à esplanada do estabelecimento ao lado. Vários clientes acabaram por ser vítimas da violência, do que parece ter sido um ajuste de contas. E agora os moradores da urbanização Olho d'Água andam com medo. Conta quem testemunhou que quatro indivíduos de etnia cigana entraram na urbanização perto das 10 horas da noite. Dirigiram-se este bar, ao que tudo indica, para um ajuste de contas. Em poucos minutos estava montado um autêntico cenário de violência. Vieram de lá de dentro, já a agredir as pessoas, cada um que encontrava pelo caminho vieram. Aqui tem esta montra deste lado aqui, que acabou por levar várias pancadas com pessoas e cadeiras. Aqui tem esta montra deste lado aqui, que acabou por levar várias pancadas com pessoas e cadeiras. Aqui tem esta montra deste lado aqui, que acabou por levar várias pancadas com pessoas e cadeiras. E aí Obrigado.